Música E aí, Paris ou Paris? Perigo que começa 4, 2, 2, 2, morte e súbita, Zona Neste Já que ela passa uma tensão e tensão, levanta a mão Nossa, o Adel é louco, mano, não me ideia desse cara Vem geral, geral com a mão pra cima, você tem a batalha da lente, vem Puxa aí, Andrade, vem É no banco, não for rosa, MC vai marolar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E é no banco, é no for rosa, MC vai se fuder, vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai morrer Primeiro, oh, 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 oh Não briguei, se matei Não briguei, se matei Nem mais em três Olha como você chega, mas você já se aposenta Tá ligado, meu mano, que agora você não se orienta Um salve pro Dudu, pro Jaya e pro 90 Tu parece até um produtor dos anos 90 Que melhor você tá ligado, é o calcanhar de Aquiles Olha pra câmera e fala Que papo é esse, Willis? Tá ligado, agora, agora que eu vou chegando E se tu não gostou, tô nem aí, vou te marolando É produtor, tem maldade e é só suporte Realmente eu sou produtor, vou produzir sua morte Já é, você vai vazando, você vai tomando, neguinha Daquele jeito agora, eu já vou te espancar e calma lá Tá rindo do quê? Essa é a levada Posso ser engraçado, mas na entrada eu sou piada Pega o pato, neguinha, eu vou batendo No caminho, beat de forró e vai tomando, eu faço aqui Ah, o Otapinho vai tomar no beck Hoje você vai perder, vai dançando, leque, leque Você tá achando que você é fúdio Produtor de mato no Emerson, produz ou FL Studio Que estúdio cê não tem Sem maldade eu chego tranquilo, agora eu vou além Cê tá ligado, hip-hop que é meu falácio No rap eu faço estúdio, só dá uma liga no meu estádio Só dá uma liga no seu estádio, agora tá fanguando Os seus amigos tão te fudendo, porque eles tão gritando Cê tá ligado, parceiro, não vai pro nacional Porque me fide muleta, não rima ni regional Não dá legal, eu vou, né? Os amigos tão gritando com a mim, ninguém gritou Amigo cê não tem, já é? Você vai me vão, neguinha, agora pode pá Já é, neguinha, hoje eu vou te passar Eu tô no meu caminho, eu tô perante o fogo Eu vou morrer sozinho, não cercado de baba-ogo Cê tá ligado? É sem maturidade, se gritam com uma rima sua Que não foi boa, eles não são termos de verdade Mas na levada, mano, eu não fico quieto E nessa levada, parça, eu tô no caminho Eu vou fazer só você, todo mundo morre sozinho É, fechou Eu vou fazer só você, todo mundo morre sozinho Eu vou fazer só você, todo mundo morre sozinho Caralho, 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 só pra ter certeza Ah, quem já pediu? Ah, quem já pediu? Tá, mano? Barulho que eu gostei das imagens de perigo Nego T Pra mim tá igual, mano, quando o mano não quer ganhar, então firmeza Nego T para a próxima fase, certo? Mas muito barulho pro perigo aí, no máximo do resto Ai, cara Eu vou fazer só você, todo mundo morre sozinho